A agropecuária foi o setor com o melhor desempenho na economia em 2017. Grande parte desse avanço se deve à adoção de novas tecnologias e ao aumento de crédito ao produtor. O agronegócio, a agricultura em geral, sempre foi um dos suportes, um dos sustentáculos de todo e qualquer governo. Mas eu ouço dizer que neste último governo, o agronegócio e a agricultura progrediram enormemente. Esse é outro atributo da agricultura brasileira, quer dizer, a utilização dos mais seríssimos avanços tecnológicos. Esse é um setor de produtores que são lutadores, que acreditam no Brasil, que investem seu dinheiro, que geram emprego e eu acho que é um exemplo para todos os demais setores da economia. O Banco do Brasil é o principal agente financiador do país para esse tipo de crédito. O Banco do Brasil hoje tem uma carteira de crédito de 675 bilhões de reais, das quais 30% são direcionadas inteiramente ao nosso agronegócio. Para esta safra serão 103 bilhões de reais em financiamentos. Dos recursos, mais de 11 bilhões serão destinados para as empresas da cadeia do agronegócio e 91 bilhões de reais serão emprestados a produtores e cooperativas. A safra do Banco do Brasil é uma derivação do Plano Safra 2018-2019 do governo federal. Em junho, o governo anunciou a liberação de mais de 194 bilhões de reais para o médio e grande produtor e 31 bilhões de reais para o agricultor familiar. De acordo com o ministro da Agricultura, os valores são resultado de uma negociação entre o governo e representantes do setor privado. A política agrícola, então, feita pelo Ministério da Agricultura e aí conversando com os setores da agricultura, da pecuária, como o CNA, as federações, confederações, sindicatos, fabricantes de máquinas. Então, o Plano Safra que saiu hoje é um Plano Safra que tem a convergência e o entusiasmo de todos os setores ligados à agricultura e na pecuária. Lançado anualmente, o Plano Safra garante o crédito necessário para o agricultor investir e custear a produção. O Plano é a principal fonte de incentivo a produtores, como o seu Gilmar. Ele conta que saiu do Rio Grande do Sul ainda pequeno e, com o pai, aprendeu a tirar o sustento da terra. Hoje, gerencia uma propriedade com 118 hectares de área plantada em revezamento. Para produzir, ele precisa de investimento e nem sempre tem o dinheiro do início de cada safra. A solução, encontrada por Gilmar, foi o crédito de custeio antecipado pelo Banco do Brasil. Sem o custeio, eu não teria como tocar. Eu pego todo ano. Ele, para mim, é... Eu já adianto minhas compras e garante, às vezes, um preço melhor na aquisição dos insumos. Eu já adianto minhas compras e garante, às vezes, um preço melhor na aquisição dos insumos.